Filha, que amor! A decoração que linda! Nossa, até a corujinha! Decoração linda! Toda branquinha, meu amor! Você amou, filha? Uau! Aqui, filha! Corujinha! Que lindo! Olha lá, coruja grande! Ó! Uau! Que lindo! Pode colocar a mãozinha, tem que ter cuidado! Você gostou desse, filha? Tudo branquinho? Vamos? Vamos ver se tem mais? Vamos ver se tem mais? Let's go! Nossa, olha esse, filha! Olha aqui a bolinha, tá iluminando, ó! Quer vir aqui, fazer uma fotinho? Olha, combina com a sua bota! Baby, tá combinando com a sua bota? Que lindo! Tem que ter cuidado, tá, baby? E bem devagarzinho! Uau! Decoração... Aqui, filha! A família das corujinhas! Bem fofinha! Decoração chique! Devagarzinho! Tá branquinha! Olha só a rede, gente! Que linda que ela tá nessa árvore de Natal! Nossa, que colorida, filha! Você gostou? Cadê, amor? Olha aqui o rostinho do papai! Cadê? É pink essa bola? Uau! É, red! Fala hi pra mim, menininha! Você tá amando, baby? Baby! Você tá amando? Amando? Nossa, olha o jardim todo enfeitado de Natal! Lindo, né, meu amor? Vamos ali dentro, vê! Vamos ali dentro! Vem! Que lindo! Parece o jardim da Alice! Que cor que é esse, meninê? É do roxinho! Branco! Uau! Mais, ok? Olha o doente! Nossa! Que lindo que eles fizeram aqui, né, filha? Colocaram neve no jardim, baby! Snow! Essa sapequinha! Vem! Vamos ali ver o que tem ali! Nossa, vem ver esse, baby! Vem ver esse! Vem ver esse! Você quer atirar aí? Aí, baby! Uau! Que lindo, filho! Que amor, baby! Nossa, é muito linda, mamãe! Oi! Oi! Eu abri, baby! Você quer abrir? Você não abre, mãe! Nossa, é muito linda, mamãe! Olha! Olha quantas árvores, filha! Qual que você gostou mais, meu amor? Que lindo! Olha lá, do waterpark! É tudo blue! Vamos lá ver do azul! Do parque d'água! Olha lá, amor! Uau! Tudo azul, porque é parquinho de água, né? Pra ir lá! Você gosta desses? Das ovelhinhas? Você ama essas ovelhinhas, filha? Yes? Olha o chueco lá em cima! Tudo azul! Que lindo! Sué que tá lá em cima! Porque é parque de água! É um parque enorme de água aqui! Uau! Que legal, né, filha? Vamos lá no outro agora? Yes! É um parque de água aqui! Eu sou o melhor do chão! Pizzas aí, nesse lugar super chique, fazendo pizza, sobremesa, vamos filmar a sobremesa. Olha que delícia. O famoso sonho do Brasil. E onde que essas bonitas estão? Mais bonitas. Nossa, tá amando filha, não pare de comer assim meu amor. Nossa minha linda. Pizza party baby. Olha só que lindo esse visual aqui. Nossa, tá amando filha. Nossa, tá amando filha. Minha linda. Minha linda. Quanto que você quer ir, baby? Girafinha? Qual que você quer, baby? Girafa que você viu lá no Zoo? Sim? Sim? Olha o tanto! Tem um unicórnio Uma vez ela foi no macaquinho Dessa vez vai na girafinha, baby Ah, o que aconteceu? Papai tem que pagar First Ok? Vai esperar, meu amor? Você espera, minha bebê? Sim? Tem que pagar primeiro Você quer ir sozinho com a mamãe? É sozinha? Você não pode? Você é baby Mamãe não Ah, ele sozinha? Mas você é muito baby Ai, girafinha Ai, girafinha Você tem que escolher um baby Qual que você vai escolher? O unicórnio Quem que é esse baby? Vai se abrir em pai Você vai nesse? Mudou de ideia? Ai, é pra combinar com essa roupinha Que você também tá de unicórnio, baby Yes? Que bacana! Nossa, que felicidade, gente É? Bye bye Nossa, que felicidade Ela nem olha pra mim Nem olha O que que a Serra? Ele nem olha pro papai Tá serrinha Olha lá Nem olha pra mim Gente Hei, Lee Nem olha Nem olha pra mim Hei, Lee Cadê o papai? Hei Ela não tá nem olhando pra mim Ele 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 não tá nem olhando pra mim E aí Ele não tá nem olhando pra mim Look quem quer ir pra mim? Tchau! imagina a amiga Ele não tá publicando Em você! Gente, eu cansei, fala, agora eu vou pra casa, cansei, olha aqui, olha aqui minha folga, nossa, que folga, já brinquei, já brinquei muito, já comi pizza, e agora você vai fazer o que? Ir pra casa? Vamos lá buscar a Tata na escola? Yes, meu amor.